Chegou a hora de saber quais serão as condições do tempo para a próxima semana. As médias das temperaturas do mês de julho foram maiores que a dos meses de maio e junho. Será que agosto seguirá esta tendência? É o que iremos descobrir agora com o Carlos Eduardo. Olá Marcelo, olá para você que acompanha o Pix Notícias. Agosto promete ser um mês mais frio, mas não a partir desta semana. A massa de ar frio que chegou aqui no litoral sul na noite da última quinta-feira não derrubou tanto as temperaturas na região. E a partir deste domingo, tanto as mínimas quanto as máximas irão aumentando gradativamente ao longo da semana. As características da próxima semana serão bem parecidas com as condições apresentadas na semana que passou. Fazendo frio durante a noite, madrugada e amanhecer. E durante o dia, o tempo esquenta. Teremos boas aberturas de sol com dias bem proveitosos. As temperaturas aqui em Garopaba neste domingo variam entre 12 e 20 graus. Na segunda-feira, entre 14 e 20. Na terça-feira, esquenta um pouquinho, fazendo entre 16 e 21 graus. Já na quarta, a máxima pode chegar a 23 e na quinta-feira, a chegada de uma nova frente fria pode trazer chuva para a região. Essas são as atualizações do tempo para o início desta próxima semana. E na próxima edição do Pix Notícias, eu volto com mais atualizações.